E aí pessoal, que quem fala é o Japaê, tamo aqui, essa daqui é a BR, eu acho que essa aqui é 356, não me fale a memória, tá bom, a hora que aparecer aqui no mapinha, a BR, aqui vai ter uma placa, 356 KM78, é e é, tamo aqui sentido ouro preto, vou filmar pra vocês até ali onde eu vou carregar, vamos ver, né, se não ficar muito grande o vídeo, eu filmo pra vocês até ali, comecei a filmar aqui porque tem um viaduto aqui bem bonito, que eu acho bonito, né, eu acho bonito, eu acho que é um viaduto férreo, né, acho que é um viaduto férreo, é, né, porque lá na esquerda lá dá pra ver uns trem ali, mas tem uma placa dizendo que é o viaduto, ó, que é dali, ó, a altura que é, né, é o viaduto do funil, viaduto do funil. Olha a altura, hein, se vão central aí dá pra fazer aquele bang jump, né, que os caras amarra lá o elástico lá e sarta dali, né, é, dá uma altura legal. Tá bom? Todo esse vídeo era pra filmar ali, ó, agora eu já posso terminar o vídeo, mas vamos ver se, se não ficar muito grande, hein, vou tentar levar o 6 até ali a empresa que eu vou carregar, que eu, que eu esqueci o nome agora, mas acho que vai ficar muito grande o vídeo, tá aí eu vou levar o 6 até, até a entrada ali, a entrada norte ali do, de Ouro Preto, né, que na verdade Carreta não pode entrar em Ouro Preto, né, eu acho que não pode, porque Ouro Preto é uma cidade histórica, né, tanto que acho que, não sei se é essa estrada aqui, que é o caminho real, né, onde imperadores passaram por aqui e coisarada e vocês vão lá nos livros de história e vão saber que Minas Gerais foi umas terras muito importante na época dos reis lá, né, então, e é uma região muito montanhosa, uma região com muitos minérios, né, a gente tá indo ali carregar uns bags de alguns minérios, é, então é uma região muito importante essa daqui, né, e possui muitas cidades históricas, né, como Ouro Preto, né, Ouro Preto é uma cidade histórica, né, e o que mais falar pra vocês, Ouro Preto tá aqui perto de Ouro Branco, perto de Itabirito, perto de Mariana, aqui é aquela região que estourou aquelas represas, né, de minérios e tal, foi muito castigado, o povo daqui foi muito castigado por essas represas que estouraram e... mas acho que agora já tá tudo certo, né, eu acho, né, espero que esteja, né, espero que... que os governantes estejam em cima aí pra que... pra que não aconteça de novo, né, esqueci de falar o dia hoje, hoje é dia 3, hoje é dia 3 do 6 de 2000, cara, eu tô leve, só que eu tô... o cara deu a entrada, vamos lá, né, vamos lá, pode fazer isso? Não pode, mas... mas sempre o pessoal faz, né, então a gente se confia demais, né, e acaba fazendo, mas não pode, não façam isso em casa, crianças, né, ninguém é perfeito, né, você começa a criticar, ninguém é perfeito, ah, que pode vir um carro, o cara tava no acostamento, tem acostamento do outro lado, né, é aquela história lá da 2-5-1, da 1-3-5, que o pessoal vai pro acostamento, pois arada, e tal, né, tem aquela velha história. Mas aqui também acontece a mesma coisa, muitos pegam o acostamento pro resto do pessoal passar, alguns não pegam, E assim vai, entendeu? Se o cara não encostou na costa Tu também não vai, tu fica aqui Vai atrás da fila aí, vai de boa E tá tudo certo Cada um faz o que tem que achar que tem que fazer E deu, né? Então aqui a região É essa região, né? Que foi de Mariana Itabirito, né? Que sofreram muito Sofrem, né? Aqui todo ano Muitas chuvas, né? Que caem aqui Provoca muito deslizamento De terra Tanto que Esse ano já teve Na época da chuva Deslizamento Essa estrada aqui tá cheia de pontos Que Que Caiu barreiras E ainda não E ainda não Não arrumaram, né? Que o poder público é daquele jeito, né? Na hora de cobrar impostos são muito rápido Mas na hora de arrumar São muito devagar, né? Na hora que o imposto tem que retornar para o povo É complicado Mas vai você Deixar de pagar o imposto, né? Vai você deixar de pagar o IPTU Deixa de pagar o IPTU Três anos para ver se teu nome não vai para a dívida ativa lá É... Eu tinha o IPTU que eu esqueci de pagar De... Acho que uns oito anos atrás Eu esqueci de pagar no começo do ano O IPTU E... E no outro ano eu paguei E assim foi Eu fui pagando E não vi que tinha esse para trás Um belo dia Vai eu lá carregar Em um certo lugar E eles vão fazer a minha... Puxar meu... A minha seguradora, né? O meu histórico Quando eu vou ver Eu tô bloqueado Porque eu tenho uma dívida ativa Foi ver Era esse IPTU Que eu esqueci de pagar E eu fui pagando o resto Ninguém A prefeitura não avisou Ninguém avisou Tava lá a dívida E eles protestaram Com meu nome Então Não consegui carregar A empresa teve que achar Uma outra carga para mim Que... Que não fosse Que não precisasse Uma alíquota, né? De... De seguro tão alta E... Consegui carregar em outro lugar Mas... Mas é assim, né? Hora de cobrar Sou muito bom Me joga teu nome lá Ao vento Né? Que você passa Maior vergonha, né? É, galera Acho que não... Não vai dar Para filmar até... Até lá No Ouro Preto, não Agora aqui abre Até uma terceira faixa Aqui, ó De boa Vamos ver se a gente consegue Ultrapassar mais Essa galerinha aqui, né? Nós estamos vazio Vazio Mas mesmo assim O 450 cavalos Ele é feito Para puxar o peso É feito Para correr, né? E assim Seguimos a vida, né? Para quem pergunta Da minha filha É... Minha filha está bem Bem Entre aspas, né? E... Ela não fez ainda A cirurgia A gastrotomia É uma coisa assim E... Porque tem que fazer Alguns exames E se ela aspira Comida E... Né? São vários exames, né? E... E... Graças a Deus Ontem ela fez Acho que o último exame E agora A gente vai Vai marcar A... Vamos marcar a cirurgia A gente está fazendo Essa cirurgia Pelo Estado Pelo Governo Federal É uma das poucas cirurgias Que a gente conseguiu Ela... Rápido Tipo, não... Não... A gente foi lá Ver a cirurgia Pelo... Com o médico do SUS SUS E... E ele falou Não, essa daí É uma cirurgia Que você consegue Marcar ela De um mês Para o outro Então a gente É... Resolveu Não pagar, né? Que nem alguns exames Só que o que aconteceu Foi que A minha filha Passou por um momento Meio difícil E... Dando muita febre Ela muito fraca O pulmão dela Muito... É... Carregado E não tinha como Fazer os exames E agora A gente conseguiu Fazer todos os exames Graças a Deus Aí agora é só Marcar Se Deus quiser Aí Eu que... Eu achava que Antes de junho Fazia Mas agora Não sei Espero que até O aniversário dela Em... No mês 11 Ali A gente consiga Mês 10, né? Mês 11 Mês 10 Ela... Ela consiga Fazer essa cirurgia, né? É o que a gente Almeja, né? Por enquanto, né? E assim A gente luta Uma batalha por vez, né? É uma batalha por vez É... A gente espera Que com essa cirurgia Ela possa Se alimentar melhor E... E ela comece A... A evoluir Porque... Como eu já falei Pra vocês Ela... Ela regrediu muito Muito, muito, muito Hoje ela não... Não tem Quase nenhuma sustentação É... É difícil Pra ela ficar de pé Sentada É difícil Então... Se for deixar ela num canto Ela fica só deitada Né? E... Como ela... Ela aspira Muita comida Ela sempre tem febre Muita convulsão Convulsão demais Demais Então... Então... Então pra nós Assim a... A nossa esperança É que Com a cirurgia Ela venha a ficar mais forte Aqui, ó Aqui é a entrada, ó Uma das entradas De Ouro Plito Daí a gente vai aqui Sentido Mariana Aqui, ó Região Estrada Real Então é isso aí, galera Então é... É assim que tá a situação Da minha filha, né? É o que eu sempre falo É uma batalha por vez Não adianta Acho que no começo Eu ficava muito Muito agoniado Com as demoras Com a demora Eu achava que Que prejudicava ela E realmente prejudica Cada demora Cada vez que você demora Pra fazer um exame Cada vez que você Demora Pra fazer alguma coisa É... Parece que a gente Fica sem respostas, né? E o problema é que De todos os exames Que a gente já pagou A gente já gastou aí mais de Eu acho que mais de 50 mil Hoje a gente já gastou Com exame Com médico E a gente hoje Ainda não sabe O que realmente Ocasionou Né? Ou o que realmente Ela tem A gente sabe Que ela tem uma... Que ela não tá evoluindo Que o cérebro dela Não evolui E assim causando Todos os restos Dos transtornos, né? Entendeu? E a gente vai Vai ter Tentando tratar Esses transtornos, né? Fazendo fisioterapia Dando remédio É o que tem pra fazer É fisioterapia e remédio Não tem mais Muita coisa Pra se fazer, né? Tá bom? Já passando a entrada ali O vídeo vai ficar grandão mesmo O vídeo vai ficar grande Pelo jeito E... E é isso aí Agora eu já vou levar Um 6, então Até Onde eu carrego Essa subidinha Depois de carregado Com 34 toneladas É feio pra subir A média vai tudo embora Mas eu Não é que eu esqueci O nome mesmo Da empresa ali, cara Barbaridade, cara Tô vendo Se aparece ali No GPS O nome da empresa Do Google Maps ali Mas até agora Não apareceu Hidalgo Hidalgo Na verdade É a antiga Hidalgo Ela foi comprada Esses tempos Mudou muita regra ali Até mudou Mas é A antiga Hidalgo Eu não lembro qual é a antiga Hidalgo A um real Certo? Tem uma dívida Muito alta Agora pensa Agora pensa Tá vazio Tá vazio É Acetec O nome agora da empresa Que tá com eles Acetec A gente vem nesse patiozinho aqui Estaciona aqui Vai lá Marca a placa Depois eles chamam Ali atrás tem um escritório E tem uns banheiros Pra tomar banho Eu gosto de carregar aqui Tem pessoal da empresa Que não gosta Mas Eu gosto O pessoal aqui é bem bacana Também Tá bom rapaziada É isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo aí Bora que bora Vamos que vamos E tudo de bom E o vídeo não ficou tão grande não 16 minutos Tá bom demais né Grande abraço a todos E fui